E aí pessoal, aqui quem fala é o Arkantz e sejam todos bem vindos e dessa vez galera eu volto aqui com o Winworld Cthulhu, só que com nuvem tóxica também cara, o bom da nuvem tóxica é porque esses bichos vão morrer né, o ruim da nuvem tóxica é porque é uma nuvem tóxica né, pra quem não sabe como ela funciona Vai começar a ticar um negócio aqui, que é intoxicação, vai começar em 0, 1, 2%, até 100%, acima de 50% é bem grave, porque o colono pode desenvolver várias doenças como demência e morrer, então as pessoas não podem ficar em intoxicação e tudo vai morrer né galera, os animais vão morrer tudo Beleza, vamos deixar os caras construindo isso aqui porque eu quero fechar essa área aqui da plantação, beleza, eu quero salvar a plantação aqui que nós temos Ela vai gerar menos, vai gerar menos, só que tipo, é melhor do que nada tá ligado, vou botar umas lâmpadas aqui Porque elas vão trabalhar pouquinha coisa e nós vamos ter que focar agora Ninguém fez nada disso aqui ainda, vou ter que focar a eletrônica pra fazer Ah, eu posso fazer hidroponinha, então vou fazer hidroponinha que eu vou precisar né, como é que vocês vão? Os caras vão lá na puta que pariu fechar as coisas Ah meu Deus do céu Olha só, tá vendo? Já tá em 6, 5% Tá uma droga isso né Não, você não vai brincar aqui fora filha, desculpa, mas não Não é um bom lugar pra brincar Lovecraft É, interior, ok, interior aqui já não vai ser mais intoxicado Nós temos um animal comendo aqui as coisas O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou botar transporte 1 Não é efetivo deixar em transporte 1, só que é o seguinte, os animais vão morrer Beleza, eles vão morrer E esse animal tá apodrecendo, mas eles vão morrer da nuvem tóxica Eu quero recolher eles o quanto antes Porque se eu não recolher rapidamente, eles vão apodrecer, ok? Então eu quero focar, deixar tudo em 1 aqui pra fazer Tem que tirar construtor né Foda que agora eu não lembro como é que é a sequência de construtor Eu acho que vocês estavam com 2, não sei, se estava 2, se estava 1, tudo faz É, vamos vir aqui, parede de mármore Vamos fechar aqui, ok É, isso aqui, isso aqui ferrou com as coisas, cara, vou te dizer hein Tem que ficar seriamente ligada nos colonos, tá? Por enquanto, que nem eu falei, não precisa se preocupar tanto Tem que começar a se preocupar quando eu estiver chegando lá perto dos 30% Por enquanto, como tá em recolher 1, não tem problema Olha, tá vendo as plantas começarem a morrer já? É... Meu biominha vai pra fita Tá pequeno já nos animais Vamos botar nossas camas aqui Nós temos madeira suficiente pra fazer camas novas, não temos? Temos Vamos lá, vem aqui Construir cópia É, esse quarto aqui tá errado né Algo de certo não está errado aqui Aí É, isso aqui ferrou com as coisas Eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar né Só que, sei lá Talvez uma temporada, não sei É, isso aqui vai ser problemático agora, cara Nós estamos sem ferro e o único ferro que tem é isso aqui Foda isso, cara Vamos recolher as coisas Você tá fazendo o que? Tá, Gordon Você, Gordon Que é nosso mineiro Você não vai ter, beleza? Porque senão vai dar muito problema Porque ele vai minerar, vai trazer Vai minerar, vai trazer Vai minerar, vai trazer Então eu prefiro que ele só minere Ainda assim ele não é muito bom Ó, que desgraça né, velho Precipitação tóxica É, esse negócio ele sai com o tempo, tá galera É só o cara ficar dentro de um lugar assim Em abrigo, que nem aqui Que automaticamente vai sair Só que assim O ritmo que ele pega Esse aqui É muito maior do que ele se cura Então geralmente você precisa de Três vezes mais tempo Do que você ficou lá fora Dentro de casa Aqui, beleza? E olha só Como ele tá inicial Ele já tá afetando a consciência A consciência já tá fraco Pra vocês verem Né? Vamos torcer que não fique muito tempo isso aqui Só que infelizmente Tenho certeza que os animais vão morrer Já tá pequeno Trinta e nove Eita lasqueira Só esses animais Só as servestrutas ficarem vivos aqui Só os papaléguas aqui dentro Vamos arrumar aqui Novas camas Vamos vir aqui agora Não preciso mais disso aqui Mano Que barulho é esse? Tem um barulho estranho Espero que você não quebre minha parede Neva-estrus Por que tem um urso? Um fucking urso aqui dentro 60% Tá vendo? É Meus Meus amigos Da rede globo Vai ser complicado isso Precisa achar um lugar aqui dentro Pra gente minerar Vamos lá Já que não tem muito o que fazer no momento Não é que não tem muito o que fazer, né? Vamos pensar nas áreas aqui, beleza? Já que o Void fez isso aqui pra quarto Eu acho interessante eu fazer aqui também quarto Ok? Pra ter vários quartos assim De frente um pro outro Aqui assim 6 Não, na real Corredor ele não tem 2 4 Aqui a gente faz assim Ok Só pra ilustrar aqui um corredor E 1 Tem quantos? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok? São mais 8 quartos, cara 8 quartos é muita coisa Fechar aqui Certinho Deixa eu apagar aqui Aqui eu posso fazer um corredor também Pra cá Saca Posso apagar isso aqui também Só que a gente precisa de outros lugares Na real, né? O quarto não é essencial Nós precisamos de alguns lugares Pra ciência Pra diversão Pra plantação Plantação interna Se bem que a gente pode usar Essa plantação aqui Por enquanto, né? Esse lugar aqui De entulho Não tá bom Por causa que Essa aqui é a nossa única plantação Que nós temos no momento agora Mas eu quero ter um lugar Pra plantação também, galera Eu acho que podia ser aqui, ó Tá Aqui é só pra mim saber, né? Vai ser minha cozinha Então aqui é minha cozinha Beleza? Só pra mim saber as coisas Ok? Eu acho que minha plantação Pode ficar aqui no lado Geralmente você quer algo 11x11 De plantação Beleza? Então aqui seria uma área interna Pra gente fazer plantação Com bacias hidropônicas Fiz muito isso Nas minhas séries de De inverno Onde basicamente Você não tem nada Pra comer, né? Como é que tá o Gordon? Que tá mais Tá tudo tá pequeno 29 Inicial O Gordon é o mais que tá Parece que ele tá indo lá Minerar, né? Mas literalmente Não temos ferro Isso é bem problemático Cara, ele é péssimo Em mineração também, né? Ai, ai Será que esse bicho Pega intoxicação também? Mano Ele não pega Fodeu Sabe o que fodeu? Porque os animais Vão morrer agora Vai sobrar só algo Pra ele comer, né? Apenas uma coisa Olha só Viu que o bicho caiu aqui? Deu uma caída assim Tontura Ó, esse aqui já morreu Tá, vamos vir aqui É... Unforbid everything Aí o pessoal vai pegar as coisas agora Pega tudo Até essas coisas aqui Aí eu vou... De tempos em tempos Eu vou apertar isso aqui Ó, 10 coisas a mais Essas 10 coisas a mais Foi o animal que morreu Certeza Se a gente pegar esses animais rápido Onde é que você vai, cara? Meu pai amado Foi pegar um rato Caralho, velho É, essas bicho vão explodir Não posso fazer nada Lá para o seu mental Não Quem? Vagando Você vai vagar lá pro quarto, né? Por favor Vague pro quarto Não fique aqui fora Por favor Não se espalha, foguinho Ai meu Deus do céu Holy fuck Três desse bicho Fodeu Você não vai ficar aí, né, Kim? Por favor, cara Você vai lá pra dentro, guri Puta que páreo Três desse bicho Eu não tenho a mínima chance Contra três desse bicho, cara É muito O que você tá com esse estoque aqui, cara? Puta que páreo Já tá vindo, bicho Só Ares do céu Só Ares, só Ares, só Ares Fiquei pra essa faca aqui Você é bom, Soares, hein, Mili? Se não é bom Você vai ter que ser, cara Não, não é bom Você vem cá Você vem cá Cadê o Kim? Tá indo Meu Deus Meu Deus Esse bicho corre demais, cara Só Ares Holy crap Olha lá, Soares Você tá brincando Isso, atira na Lovecraft Mas que desgraça Soares, vai lá, Soares Meu Deus Meu Deus do céu Velho Puta que páreo Maxilar, velho E agora? Meu Deus do céu Velho Dedão direito Mano Mano Teve um maxilar, velho Mastigação muito pobre Cara, ela vai ficar o dia inteiro mastigando Ah, mas que desgraça, velho É muita depressão numa colônia só, cara É muita desgraça Em um lugar só Aqui Resgata ela, pelo amor de Deus Caramba, velho Como é que você vai, cara? Vai descansar, por favor O problema é o seguinte A gente tem um mod Da medicina Né? Tem até aqui, ó Simple Protetics O problema é que vai demorar Pra gente pegar as coisas mais avançadas Entre elas O maxilar Tá, é o seguinte Por que ninguém tá curando ninguém, hein? Médico Pelo amor de Deus Eduardo Spur Vem cá Tratando Quem que tá acordado? O Gordon Trata ele aqui Ceruta Paul Precisa que você descanse Essa é a nossa médica Ceruta Paul Não pode falar Ela perdeu a boca Ela tá sangrando muito Obviamente, né? Eduardo Vem cá Trata Ceruta Paul Não, não é pra comer Não é pra alimentar É pra tratar Essa desgraça Tá pegando fogo ainda Você acorda e trata o cara aqui Ah, você já tá tratando Você tá indo aonde? Transportando o rato Mas que desgraça Velho Como é que você tá? É É Você tá viva, né? Viva Mas não é mais do que isso Esse animal vai comer tudo, cara Olha quanto animal morto Velho do céu Não vou conseguir Transportar tudo isso aí, cara É muita coisa Porque eu vou perder muito tempo Fazendo isso Faz o seguinte Só os animais aqui perto de casa Beleza? Então vamos lá Área 1 O que eu tenho aqui? Tem um resort Que por algum motivo Não aparece em lugar nenhum Área 2 Só aqui Beleza? Essa área 2 É só aqui Vocês só podem vir aqui Pegar esses animais Que morreram aqui Esses bunchlopes Caralho É 4 Aqui Ok? Nada de ir muito longe Área 2 Para o que vocês estão vazando Volta Como é que você está, fia? É, está lidando, né? Foi quem que perdeu Foi você que perdeu a arma, né? Isso aí, cara É um ótimo lugar Para olhar o céu, né? O Kim Não, é o Você moderado Você está moderado Vocês dois O Kim e o Gordon Não podem sair de casa Mano, vamos lá Para áreas, né? Arrasa Plantação A plantação É uma área Que eu posso transformar Em área safe Beleza? Cadê? Resort Plantação, ok? Vamos dizer Que vocês podem ficar aqui Ok? Espero que os caras Não vão lá Na puta que pariu, né? Vocês podem ficar aqui Então vamos lá O Kim e o Gordon Vai ficar nessa área Porque eles já estão moderados Tem que tomar cuidado com isso O Kim O Gordon e o Kim Ok? Só o restante do pessoal Vai pegar os animais aqui Vamos desmarcar tudo Ok? Como é que está A siluta, pô? Hum Está lidando, né? Vocês estão mal ainda? Vocês não estão mal Você está Tá, a siluta, pô? Já está tratando ele Isso Tira esses animais Antes que dê merda Não Siluta Lovecraft Aí não É um péssimo lugar Para ficar atordoada Não Siluta Lovecraft Você vai pegar fogo ainda aí Muito azar, cara Pelo menos a gente tem carne, né? Até acabar Essa desgraça De evento Cataclísmico O rifle aqui Não deixa ele aqui Esse aqui também desmarca Esses animais Eles vão apoderar Tudo, galera Olha só Está vendo? Acúmulo tóxico Ai, ai Vem cá Faz assim Ok Precisa de um fio Para cá também E eu preciso de um fio aqui Por algum motivo Não está ligado Foi aquela explosão Que deu Siluta Lovecraft Acorda Holy fuck Foi um raio Do nada Ah Teve um chuva contra o voado Pequeno ainda 30% 33% Nossa Kim Você não tem cama, Kim Pelo amor de Deus Do céu Kim Do céu Peão Vamos lá Não é bom fazer isso aqui Mas eu preciso Dar folga Para o pessoal Cara E o Kim Não tem quarto Really? Hum Pior que ele não tem mesmo Pior que ele não tem mesmo Velho Não vai estragar aqui fora É Com o tempo vai estragar Ai, ai Vamos lá Vem cá Se é que você está a quebrar Ele não pode Ele só pode ficar aqui Faz o seguinte Pode dormir aqui Kim Por enquanto Eu sei que isso é péssimo Mas é melhor que nada Vai Acorda Vai dormir com ela Isso é péssimo Tá, galera Não façam isso Mas eu preciso que isso aconteça Você está doente? Fala nada O problema não é nem a fala Né? O problema é a mastigação Vai Acorda Fia Porcos se juntaram Não Vocês não se juntaram Vocês foram abatidos É isso que aconteceu Resorte Desculpa, cara Mas eu não tenho condição Para ter porcos Caçando porca Fuck Você deixou teu riff Lá em cima Vai lá pegar Pegou a nossa porca Bicho maldito Vai dar merda Esse bicho vai vir Em cima da gente, cara É, sai daí Esse bicho vai vir, cara É o seguinte Spur Vem cá Transporta Esse bicho aqui Antes que ele apodreça Você luta por eu também Eles vão vir caçar Galera Eu prescinto isso Eu prescinto que eles vão vir Por que ninguém está pesquisando nada, velho? Colapso atordoado Não, Eduardo Não, até você Maldito bicho velho Maldito bicho velho Madeira Vou fechar essa área aqui Por precaução Não vai adiantar muito Se o bicho atacar Ele vai quebrar a porta Mas é melhor que nada Ok Ok, ninguém pode sair Limpa aqui, por favor Faz isso aqui Bem, nós temos muitos animais Pelo menos, né? Eu preciso de comida Acho que é o Soares Que é o cara Que faz comida, né? Soares Não está sabido Como cozinheiro Dinheiro Agora está Um bicho morto lá em cima Porra, tinha que Justar esse bicho aí, cara Tem um bicho melhor Para fazer isso, não? Vamos lá, Eduardo Vamos lá Tá, vamos lá Vamos lá de verdade Preciso fazer alguns planos aqui Ai, ai Vamos lá Eu já falei isso várias vezes, né? Porque eu realmente Não sei o que fazer De tanta desgraça Que aconteceu A gente fecha um corredor Beleza Eu acho que eu podia Reservar essa área aqui Para um possíveis quartos Mas aqui do lado Eu acho que eu ia fazer Algumas peças Fundamentais Para mim, né? Não fundamentais Mas várias peças Que tipo, ó Peça Olha só Vamos lá Um lugar Para a gente guardar itens Beleza Pode ser assim Não, pode ser aqui assim Para ficar retinho Com o corredor, né? Assim Fechar aqui certinho Aqui pode ser um corredor Ok E aqui a gente fecha Infinitamente Infinitamente não, né? Mas vão ser várias salas Comerciais Que a gente vai alugar Para o espaço Mentira Não é isso Sei lá Vamos fazer várias salas assim Vamos utilizar no que quiser, entendeu? E já que a gente não tem O que fazer lá fora A gente vai ter muita coisa Para minerar Muita coisa Eu só espero que não apareçam insetos Isso sim, cara Vamos minerar aqui Cadê? Cadê? Cancelar Ai, minha porca Vou bater Não posso fazer nada com você Peraí Você consegue fazer transporte? Você consegue Hum Eu vou ficar com você, então Porca Sai daí Porca Você vai ficar Casa Não tem uma área Tem o meu resort Que eu fiz para colonos E por algum motivo Não era para colonos Vamos lá Vamos modificar aqui Nada de ficar aqui fora Beleza? Por aí De ficar aqui fora Sai daí Meu Deus O Edward Spor Ainda está lá, velho Marcar tudo de volta Olha quanto bicho morto Esse bicho está aqui ainda Esse bicho é muito esquisito Ele fica parado Até o momento que Beleza, eu vou comer Aí vai lá e caça um bicho Nós encontramos O maquinário compactado Legal Parabéns Lá 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 Bem, nós temos comida Por um tempo Galera Faz uma lâmpada aqui Uma aqui Mas não temos muita comida Eu já mandei fazer hidroponia Eu até tenho aqui Acho que nós não temos ferro O suficiente Nós temos componentes Mas ferro nós não temos Tipo, eu não tenho ferro Nem para fazer minhas lâmpadas Aqui A não ser que alguém vá lá Como é que está o Gordon? O Gordon estava bem problemático Pequeno Eu acho que você já pode sair Cara Só que é o seguinte Eu tenho que fazer o seguinte Nega tudo Deixa eu proibir tudo Beleza, galera? Essas coisas Eu não quero que ninguém Pegue isso aqui Eu não quero que eles vão lá Pegar essas coisas aqui Ok Então eu dei Forbidden em tudo Ok Tudo Tudo, 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 tudo mesmo Com incisão Isso daqui, né Isso aqui eu também posso dar Forbidden Ok Eles podem minerar aqui agora, né Se aquele bicho Decidir me caçar, velho Enquanto o Gordon está lá Vai dar muita merda Ah, meu Deus do céu Velho Velho do céu Consegue prender ele Tenta prender Não Vem cá Vou torcer que ele não lute, né Tentar prender o Eduardo Eita, lasqueira, velho Eduardo Poros está enlouquecido Eu não quero que você lute Porque você vai matar ele Com essa faca aí Vem cá Mano É isso Ele morre, cara Vamos lá, pessoal Você não vai lá fora, né Ele ia lá fora Na internet artificial É incrível, né Corredor Dispor nosso melhor colono A gente não pode perder Você não vai atirar nada, né Cara Atacar corpo a corpo Atacar corpo a corpo E você fica olhando Gordon Atacar corpo a corpo E nossa enfermaria Novamente Por favor, não matem ele Resgatar Eu tenho que evitar ao máximo As pessoas ficarem Com esse problema Porque isso aí mata a pessoa Porque ela fica lá fora, né Senhorita, pô Você tem um bilhão de coisas Para fazer Lamento te formar Mas você tem Gordon, você também Como é que vocês estão? Contusão só Fecha aqui Aí quando ela terminar Ela vai tratar Na real O nosso remédio já acabou, né E aí ela vai tratar todo mundo Ai, ai Pois é, cara Eu vou jogar uma bomba quente Para o Void Literalmente Como é que você está? Essa polta estressada Não, fia Você é médica Não Não, o que prender? Tratando Você trata o cara aqui Assim cada um Reveza Ok, pelo menos Eu consegui terminar Meus cortes, né Cara Ó Foi o feito da colônia Terminamos os nossos cortes Cadê aquele bicho? Ah, um bicho está aqui Cadê o outro bicho? Tá lá Esse cara vai morrer de fome Ele vai vir Ele está com fome já Está vendo? Ele sumiu Ele foi embora E você? Vai ficar aí ainda? Bicho maldito Como é que você está, Eduardo? Eita, está de boa Agora, você é um porco É o que? Qual é o outro sexo? Masculino? Masculino Ah, eu acho que a porca que foi comida foi a feminina Eu acho que eu vou ficar com os porcos por enquanto Eu sei que eles vão comer Ah, ok Tanto faz Eu sei que eles vão comer comida Por enquanto nós não temos tanta comida Inclusive Eu teria que fazer posta nutriente, cara Porque está complicado Eu tenho que matar esse bicho aqui, obviamente, né, cara E a tartaruga também Estão comendo as minhas coisas E esse arco eu tenho que tirar daqui Mas agora, cara Comida, como é que vai ficar? Isso aqui não vai gerar comida o suficiente Provavelmente eu vou mandar fazer arroz Ok Arroz E arroz Arroz, beleza? Porque eu preciso urgente de arroz Pois com exceção disso aqui Continua a raiz de medicinal Se bem que não adianta plantar raiz de medicinal Nessa velocidade que a gente vai plantar aqui Vai ser inútil Ela não vai plantar nunca Entendeu? Dá pra botar uma lâmpada de sol aqui Mas ela vai gastar muita energia Tipo, olha só No momento que está Olha que 3 mil de energia, né? Potência do caramba, velho Com certeza eu consigo usar uma lâmpada de sol Se eu não me engano ela gasta 1.060 Alguma coisa assim Mas nem sempre vai estar assim Então, sei lá Eu acho que seria interessante revezar Eu até vou botar uma lâmpada aqui, beleza? Botar uma lâmpada aqui Sei lá Pro metal saber Ai, desculpa Tem dois copos Eu confundi Pro void saber Que esse é o meu plano, beleza? Mas não tem mais o que fazer pra mim hoje Galera, obrigado por quem assistiu Meu nome é Arcana Do setembro Até a próxima Tchau Tchau